Alô, irmãos! E nesse ano, desastecando o seu final, o próximo milênio seja refleto de paz, carinho, felicidade, muito amor, muita saúde pra todo mundo. É o que o Valnejóis deseja, com muita paz, com muito carinho, de todo o coração. Yeah, yeah, serimeiro! Simbora! Reza, 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 nós rezaremos... Todo mundo rezando comigo! Reza, 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 nós rezaremos... Bota o bracinho pro céu e vamos louvar! Louva, 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 nós louvaremos... Viremos! Louva, louva, louva! Todo mundo na shrinkoria só! Capõe na Valnejóis! Ii, 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 iii! Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Ii, 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 iii, ii, 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 iii... Pula, pula! Agora, todo mundo pulando! Pula, pula, pula! Nós pularemos Pula, pula, pula de amanhã Nós pularemos Corre, corre, corre Nós correremos Nós correremos Corre, corre, corre Galera de Arauá Vem comigo aí Vou pular de novo, vamos lá Pula, pula, pula Nós subaremos Pelo mundo pula Pula, pula, pula Nós curaremos Cadê o meu grito? Cadê o meu grito? Grita, grita, grita Nós gritaríamos Gritando de novo Grita, grita, grita Nós gritaríamos Vem comigo, vamos lá Pula, 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 pula Pula, pula, pula Yes, yes Beleza Vamos lá Sabe por quê? A nova dança É massa, viu, amigo? Você já quebrou na nova dança? Garante É mole Então vamos lá Segura clemente a nova dança aí Vai Tchau Tchau